E aí galera linda, tudo bem? Gente, eu tava devendo essa receita pra vocês Então eu decidi gravar ela hoje É a Panqueca Fit Crepioca, enfim É doce Muitas pessoas conhecem como crepioca Mas eu conheço como panqueca, sempre conheci como panqueca Então eu chamo de panqueca Mas eu tava devendo esse vídeo pra vocês Então está aí, deixe seu like Se inscreva no canal, ative o sininho De notificações se você é novo, viu? E me siga lá no Instagram que tá rolando No sorteio Mara de maquiagem, vou deixar a foto aqui Pra vocês verem o sorteio que tá rolando Beleza? E é isso galera, bora lá pra esse vídeo Vamos começar essa receita Você vai precisar de dois ovos Um você vai colocar ele inteiro O outro você só vai colocar a clara dele A gema você usa pra fazer outra coisa Pra fazer um omelete, enfim Você vai bater muito, muito, muito bem Esse ovo, até ele ficar bem branquinho Até ele ficar bem homogêneo Até a gema se misturar com a clara E você vê perfeitamente que os dois estão misturados Aí você vai acrescentar duas colheres de goma de tapioca Você acrescenta duas colheres de goma de tapioca E você vai começar a mexer No começo vai parecer que não vai misturar nada Mas calma que vai misturar sim Você mexe bem, bem, bem Até ficar uma coisa lisa Que não tenha grumos de goma de tapioca Que nem eu tô mostrando no vídeo agora Nessa consistência Assim você já pode acrescentar o açúcar Eu tô usando açúcar denerara Que é esse daí que eu tô te mostrando Ele é menos refinado Então ele é um pouco mais saudável Tô colocando uma colher de açúcar denerara Uma colher de achocolatado Na verdade eu tô usando chocolate 60% cacau Mas geralmente eu uso o 100% cacau É que eu não tinha na hora Aí eu vou mexer bem, bem mesmo No começo parece que não vai mexer Não parece que não vai misturar nada Mas vai ficar nessa consistência aí Que eu tô mostrando pra vocês Ele vai misturar Ele vai ficar bem homogêneo É só manter a calma Misturar devagarzinho Que ele vai ficar nessa consistência tranquilamente Aí você vai pegar uma frigideira Eu tô usando essa Ela é antiaderente Mas eu coloquei um pouquinho de azeite Porque eu não posso usar ela sem óleo nenhum Então eu coloquei um pouquinho de azeite Aí eu vou esperar ela ficar durinha de um lado E vou virar do outro lado E assim depois que ela estiver pronta Eu vou colocar ela em um prato Aí eu tô cortando uma banana Gente, eu cortei uma banana inteira Pode ser a banana que você preferir Banana prata, banana nanica Eu não sei a que eu estou usando Só sei que eu estou usando uma banana E aí eu vou colocar um pouquinho de mel Esse é o mel puro, viu gente? Eu vou colocar um pouquinho de mel Aí eu vou fechar a minha panqueca E vou colocar um pouquinho de mel por cima também E é isso gente, tá pronto É ótimo pra salvar você na TPM Essa panqueca é ótima Eu recomendo você fazer em casa E experimentar Porque simplesmente é uma delícia Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que você tenha gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreva aqui no canal Se você é novo Ative o sininho de notificações E me siga lá no Instagram Gente, porque tá rolando sorteio Como eu disse, eu vou deixar a foto Aqui de novo Pra vocês darem uma conferida E é isso galera Até o próximo vídeo Um beijo Tchau 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 A esse nada de verda, nada de verda É que te gostava mal da cita